Policiamento reforçado e ações estratégicas nas estradas que dão acesso à Araguaína. É a Operação Boas Festas do Batalhão Rodoviário da Polícia Militar, o BPM Red, que começou no último dia 13 de dezembro. Blitz educativas e repreensivas estão sendo realizadas de forma aleatória em pontos estratégicos, nas rodovias estaduais e também no perímetro urbano. O objetivo é contribuir com a segurança das famílias que decidirem pegar a estrada para celebrar as festas de fim de ano. Entre as orientações está a atenção redobrada com a manutenção do veículo, principalmente por causa do período chuvoso. A Polícia Militar, através do Batalhão Rodoviário de Viz, o BPM Red, ela está intensificando a fiscalização, está reforçando o seu efetivo nas rodovias, ponto estratégico em todas as rodovias do estado, nossa área aqui exclusivamente na região de Araguaína. Então, a gente pede para que o condutor ande corretamente, que ao pegar a estrada não cometa infração, evite bebida alcoólica ao volante, porque é um final de ano festivo, né? As pessoas geralmente viajam para fazer as suas confraternizações com os familiares, então a gente pede que tenham cuidado, que é o nosso maior é a vida, que ao viajar, faça uma visita ao seu mecântico, faça revisão no seu veículo, olhe o sistema de iluminação, pneus, ao levar o seu filho, a sua criança aí, que acomode ela no local aí devido, conforme o Código Transbrasileiro preconiza, para que todos possam chegar com segurança no seu destino final. Obrigado.